E aí, galerinha do Youtube, preparem-se para uma aventura épica com tripla ameaça, um filme recheado de ação, emoção e personagens incríveis que vai te deixar grudado na tela do início ao fim. Imaginem só, a querida Maya, filha de um bilionário, se vê em um grande perigo quando é perseguida por um grupo de malvadões super habilidosos e implacáveis. Mas não se preocupem, porque três heróis corajosos e talentosos vão unir forças para protegê-la. Primeiro, temos o experiente Lee, um mestre em artes marciais em busca de redenção por seus erros do passado. Ao seu lado está o impetuoso Jaka, um lutador implacável que busca justiça para os crimes que presenciou. Fechando o trio, o misterioso Jax, um justiceiro com habilidades especiais que está determinado a proteger Maya a qualquer custo. Preparem-se para lutas emocionantes e acrobacias de tirar o fôlego com Tony Jaa e Kuwais Scott Adkins mostrando todo o seu talento e carisma. Cada cena é um show de coreografias impecáveis e golpes impressionantes que vão te deixar na ponta da cadeira. Mas Tripla Ameaça não é só sobre a ação. A história também explora temas importantes como a busca por redenção, a importância da justiça e o valor da amizade. Os três heróis, com seus diferentes backgrounds e motivações, aprendem a trabalhar juntos e confiar uns nos outros para superar os desafios e proteger Maya. Se você curte filmes de ação com uma boa dose de aventura, drama e humor, Tripla Ameaça é a escolha perfeita para você. E o melhor, está disponível de graça no YouTube. Corre lá nos comentários que o link está te esperando. Mas não esqueça de dar aquele like caprichado, se inscrever no canal e compartilhar sua opinião nos comentários. Vamos juntos bater o recorde de likes desse vídeo. E não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos incríveis. Tchauzinho, galerinha e até a próxima. E se preparem para mais aventuras emocionantes, porque o canal está só começando.